E parece que pelo menos um capítulo da história da concessão do transporte público se encerrou nesta quinta-feira. Após meses, a Prefeitura divulgou o novo edital para licitação. O documento estará disponível a partir de hoje, aberto a críticas e sugestões dos cidadãos. Foi divulgado nesta quarta-feira o novo projeto de concessão do transporte público em Nova Friburgo. De acordo com a Prefeitura, a nova concessão será licitada ainda este ano. Por isso, algumas mudanças vão acontecer no sistema de coletivos. Entre elas, está a criação de novas linhas circulares, além da divisão de linhas em dois lotes. O novo projeto também prevê o acesso e monitoramento da Prefeitura, como forma de acompanhar os coletivos diariamente. Para isso, um sistema de GPS será instalado como forma de monitorar, em tempo real, os itinerários, os horários e os locais. No início de setembro do ano passado, os vereadores aprovaram as emendas que foram incorporadas ao projeto de lei que autoriza a concessão de transporte público na cidade. No final do mesmo mês, o contrato com a nova FAO havia terminado, apesar dos coletivos continuarem circulando normalmente. Também no mesmo mês, a empresa e a prefeitura assinaram um termo de ajustamento de conduta, enquanto o município ainda não tinha resultado de uma licitação para a concessão do serviço na cidade. Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 3,95. Mais recentemente, a FAO entrou na Justiça solicitando um reajuste para R$ 4,20. No novo edital divulgado pelo governo, a tarifa foi estimada em R$ 4,10. O edital está disponível ao público no site da Prefeitura, com o objetivo de receber sugestões e críticas dos friburguenses. O edital está disponível ao público no site da Prefeitura, com o objetivo de receber sugestões e críticas dos friburguenses.